A CIDADE NO BRASIL 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 Tava procurando um buraco na barreira Pra deixar todo mundo sair E sabem o que eu descobri? Lá fora é melhor do que a gente achava Tem um treco chamado coco Que parece uma pedra peluda E peixes tão grandes que dá até pra dançar em cima E eles guardam isso só pra eles Tanto faz, uma eu preciso disso pra quebrar um feitiço Lançado pela Otway, a filha da bela adormecida Então, agora a mocinha é a vilã Eu posso não devolver Pra ver o que acontece Uma chega dessa palhaçada As vidas das pessoas estão em perigo Tem que me prometer Que todo filho de vilão que quiser Vai poder sair da ilha Não posso prometer isso Não pode, né? E pode agora? Tá bom Uma Confia nela Eu vou ficar com ela Enquanto isso Acha que eu confio em você pra salvar o mundo? Só que não Isso é um trabalho pra piratas Um abraço Um abraço